Atenção, você está no Só Papos MMA. Neste canal você encontra os melhores papos sobre MMA, com treinadores, atletas novos e lendas do esporte. O link do vídeo completo está na descrição. Bom vídeo e inscreva-se no canal. E aí Buchecha, como é que começou assim tudo assim? Como é que tudo começou pelo que está fazendo hoje? Multicampeão mundial de grappling, jiu-jitsu, a galera te conhece muito, a gente te respeita, mas como é que tudo começou? Como é que foi a situação? Na verdade foi quando eu tinha 12 anos, estou com 30 agora. Faz tempo. Faz um tempinho. Eu ia fazer as contas aqui rápido, mas é 18, 18, 18. Ficou 18 anos atrás, minha irmã, Ana Kelly, que tinha 15 anos na época, uma adolescente, falou, vou fazer jiu-jitsu. Aí meu pai sabia que era boa recente na época, porque minha irmã sempre foi meio mais rebelde. Aí meu pai sabia que não podia falar não. Ela é mais velha que tu ou não? Três anos mais velha. Aí o meu pai sabia que não podia falar não, proibir. Mas meu pai sempre falava, pô, vai fazer essa porra aí, briga de caranguejo, pô. Ficar se agarrando aí. Aí... Briga de caranguejo não foi boa, essa foi boa. Aí ele nunca gostou, mas ela queria ir, queria ir, tinha um kimono e foi. Aí começou a treinar, só que, pô, chegou na academia lá, meu pai foi ver no primeiro dia, 50 caras e uma mulher treinando só e ela. Aí meu pai falou, pô, vou começar a vir, né, pra vigiar, né. Aí ele falou pra ela que não, também gostei, quero treinar. Aí ele começou a ir com ela, mas ia de bermuda e camiseta, não tinha kimono, fazia aula. Acabou que ele, depois de uma semana, se interessou, comprou um kimono e gostou mesmo, começou a fazer, né, gostou porque era um exercício também, ele precisava, tava bem sedentário, trabalhando muito. Aí depois disso, os dois começaram a botar bastante pilha e eu acabei indo também, foi assim a minha primeira ida, né. Isso já tá com 12 anos, 12 anos. Com 12 anos, aí eu comecei a ir, a gente fazia uma academia de bairro. Onde é que tu morava, gente? Onde é que tu morava? São Vicente. São Vicente. Catiapuã, que é o nome do bairro, né. Sim, sim. E a gente começou a fazer que era no bairro vizinho, mas era uma coisa bem bairrista. Aí começamos a assistir televisão, apareceu na televisão uma academia que era um pouco uma competia, que competia fora, que a galera tinha acabado de competir em um campeonato grande. Tu lembra o que academia era? Era integração. Ah, entendi. A integração do mestre Celso Figueiredo, que a gente viu o Teco Shinzato falando na televisão, que foi o meu professor, o Cavaca. Aí a gente foi, que era na cidade vizinha, que era um pouco longe de casa. Aí a gente mudou, foi onde era bem diferente, o jiu-jitsu mais profissional. Mais competitivo também. Mais competitivo, já levado mais a sério. Aí começamos os três a treinar lá, até que minha irmã arrumou um namorado, o cara tinha uns ciúmes e começou a encher o saco dela, ela acabou parando. E eu e meu pai continuamos e acabamos pegando a faixa preta junto. Não, pegamos junto com o teu pai a preta, velho. Pegamos, peguei em 2010, né. Comecei a sair em 2002, 2004, assim. Foi, cara, tu pegou a preta em 2010, velho. Em 2010, é. Eu peguei em 2003, se eu me lembro. Eu lembro, porque quando eu comecei, em 2002, eu era moleque ali, não me apegava muito. Aí meu pai começou a comprar revista, que na época, né. A Grace Magazine, a Tatami. Sim, aquelas revistas ali. Eu lembro que, na época, logo quando a gente começou, o atual campeão mundial era o, acho que o Margarida, até. Eu lembro dessa imagem, assim, de uma revista ali na capa, que era patrocinado. Que ele pegou e eu tava lá, tava lá quando ele entrou de motinho e tal. Eu cheguei a ver isso, né, por revista, foto. E um negócio bem marcante, que em 2004, ali, quando eu tava, já, mais assim, acompanhando mais, já entendi o que que era mundial e tal. Eu lembro, pô, daquela cena do Roger, né, com o Jacaré e você lutando com o Tererê, né. Parra, 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 levantou, 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 lembrou, lembrou, lembrou. Não tá combinado. Não, mas é meio que todo mundo fala muito, né, que eu lembro que foi o que me marcou, né. Marcelinho Garcia também, essa do Tererê, que vocês se encarando ali com aquela briga. E, pô, do Jacaré e do Roger. Então foi ali o que meio que eu comecei a me interessar mais. Não, não foi nem aí, mas eu lembro que eu já assisti até, que eu lembro que cheguei no dia seguinte perguntando pro meu professor na época, o Teco. Aí no ano seguinte, mas essa época de 2012 a 2015, eu também era um moleque, né, eu tava surfando. Não, não, não igual o Felipe. Não, o Felipe não, o Malibu não, tá louco, nem perna. Mas eu gostava, mas meu pai não achava que o esporte, que eu ia ter futuro no surf, mas ele tinha certeza que eu ia ter futuro no jiu-jitsu, não sei porquê. Ah, mas tu levava o surf a sério, então? Não, não a sério, mas à tarde. Não trabalhava, não estudava direito, né, só ia pra escola de manhã. Poxa, tem alguma coisa incomoda, viu, né, o estudo. E o supletivo, nada a ver. Pô, aí eu ficava ali. Pô, eu lembro que meu pai fazia eu lavar o quintal todo dia, o quintal brilhando, mas ele fazia eu lavar o quintal só pra ter que fazer alguma coisa. É, vai, 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 vai. Aí ele não gostava muito desse negócio de ir pra praia, né, mas ele não proibia. Aí eu lembro que no ano seguinte, 2005, tinha 15 anos, foi quando a galera voltou do Mundial, aí ele reunia todo mundo ali pra falar alguma coisa, né, dar uma mensagem. Ou seja, eu lembro que depois a galera falando sobre o que foi o campeonato, o que foi lutar, pô, aquilo ali, aquele discurso da galera me... Pô, eu quero sentir isso aí, o que a galera falou, o que é lutar o Mundial, o que é pegar uma medalha no campeonato mundial. Aí quando eu tinha 15 anos, comecei a treinar sério, até hoje não pode... 15 anos, é, que pô. Mas o primeiro contato foi com 12, né, mas nunca foi aquela... Ah, foi só o primeiro ali, porque era o teu pai tava fazendo, o teu irmão também. Meu pai me comprava, né, eu sabia que se eu fosse, ele... Pô, pai, eu quero um pão de queijo e uma coca, ele nunca me... Quando eu ia no tatame, ele ia, então eu sabia que... Ah, vai rolar, vai rolar aquele pãozinho dele, aquela coca. É, sim, né. O pai trouxinha. Comia, aí eu sabia que ia ter aquela, né, chantagem emocional. E tu vê como é que são as coisas, né, começou teu irmão com teu pai, teu pai começou por causa da tua irmã pra cuidar dela, e tu veio depois, e tu continuou, mas a tua irmã não. Não, ela parou na branca. Parou na branca. E teu pai... Não, meu pai continuou e a gente acabou pegando a preta. É, não sei, mas eu achei legal, você imagina que legal pegar a preta com teu pai, né, no mesmo dia e tudo. É, nosso primeiro esporte. No mesmo dia, na verdade eu ganhei o Mundial em 2010, faixa marrom, aí eu peguei no pódio, né, só que a cerimônia foi no sábado seguinte, que foi todo mundo que pegou, só como eu tinha acabado de ser campeão mundial, eu peguei no pódio, só que na semana seguida eu peguei o certificado, tudo na cerimônia, aí meu pai pegou junto comigo. Que irado, irado. Mas eu acabei pegando no pódio, né, do Mundial. Tchau. 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 Tchau.